Muitas vezes você consegue um emprego, abre um negócio, uma empresa, compra um carro, mas nada dá certo. Então você diz, agora vou fazer isso. E está sempre dando um muro em ponta de faca. Nada dá certo. A sua vida está amarrada, não prospera e você não consegue enxergar o que está acontecendo na sua vida. Sabe o que é isso? Você está cego espiritualmente. Não há revelação para você por algum motivo, seja uma inveja ou você mesmo, por alguma razão, impede que Deus te abençoe. Coloque Jesus em tudo na sua vida, converse com Deus, seja obediente ao Senhor, que tudo em sua vida vai prosperar. Diga assim, Deus, tu és o meu escudo, tu és a minha fortaleza, cairão mil à minha direita, mas nada me atingirá. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra para a sua vida financeira nessa sexta-feira. Vamos dar continuidade a essa programação, falando de vida familiar, falando do maior patrimônio que o homem pode ter após a salvação em Cristo Jesus. Amem mais a sua esposa, os seus filhos, nesse momento de isolamento social, pois praticamente todo mundo está em casa e nós ficamos tristes. Não somente a humanidade, mas o nosso Deus, o nosso Pai Maior, que nada foge aos seus olhos. Vendo momentos de tristeza em que a violência tem aumentado nesses últimos dias de pandemia. Se apegue mais a Jesus para que a sua vida possa mudar, apesar dessa crise financeira. Se você fizer as coisas corretas, conforme a vontade de Deus, se você andar na linha com Deus, você nem vai sentir esse momento de muitas dificuldades. Porque Deus vai te abençoar pelo bom exemplo de chefe de casa que você é. Nenhum mal vai te trazer o bem. Guarde essa frase em seu coração. Nenhum mal vai te trazer o bem. Deus é a tua fortaleza. Faça por onde, meu amigo e minha amiga. Nesse sábado, queira Deus, estaremos de volta aqui na RAC TV com mais um show da bondade para que a sua vida possa ser abençoada. Graças a Deus.